Bom dia Marcos, é a você que está aí acompanhando o Barborema Esportes. Olha só, os Jogos da Juventude organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil para jovens entre 15 a 17 anos foram encerrados. A competição este ano ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. E nós tivemos ótimos resultados para os paraibanos que participaram. Nós totalizamos 17 medalhas conquistadas, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze. Após a finalização da competição, a Paraíba ocupou a 8ª colocação geral, sendo a 2ª posição das regiões Norte e Nordeste. A lista de paraibanos que obtiveram medalhas é bem extensa, mas entre eles nós temos o destaque da Giovanna Campos, que foi ouro em natação após ganhar, vencer a prova de 200 metros e 100 metros borboleta. Nós tivemos também na luta olímpica o atleta Yuri Landin, que conseguiu a medalha de ouro e também a medalha de prata. E no handebol masculino nós tivemos também a medalha de bronze para os paraibanos. Camila Barbosa para o Barborema Esportes.